Música Dentro das atividades em comemoração aos 38 anos do programa Fábrica Aberta, a Unipar recebeu mais um grupo de visitantes das mais variadas áreas da comunicação social. O grupo foi recepcionado no mini auditório pelos profissionais de comunicação da empresa, onde receberam todas as instruções sobre a segurança e como se comportar durante o trajeto. Em seguida foi oferecido um café. Aqui a integração entre visitantes e diretoria foi fortalecida. Rogério Catarinacho, diretor industrial da Uniparco Batão, fez questão de cumprimentá-los. Esse projeto nasceu há 38 anos atrás, em 1985. Ele foi muito importante para que a gente começasse a mostrar para a população em geral como que a indústria química que tinha uma imagem tão negativa, uma imagem de polidora, enfim, de falta de segurança. E a gente sempre investiu muito em melhorar essa imagem, mudar essa imagem e mostrar como é na realidade. Então o que nós percebemos é que não adianta falar, mas a gente tem que mostrar efetivamente. Então o que nós fizemos foi criar esse programa, o programa chamado Fábrica Aberta, de maneira que nós abrimos as portas para a população de visitar a nossa fábrica e poder ver ao vivo, junto das pessoas, junto dos próprios colaboradores, como que a gente consegue produzir uma indústria química em harmonia com a natureza. Então nós já falávamos em sustentabilidade já lá na década de 80, esse programa nasceu em 1985, e nós já mostrávamos como que é possível produzir produtos químicos tão importantes para a saúde da população, para as outras indústrias, matéria-prima para outras indústrias, mas em harmonia com a natureza, de uma maneira bastante sustentável. De volta ao mini auditório, o grupo ficou vidrado na exibição do vídeo sobre todo o complexo de produção da fábrica. Na sequência, Rogério Catarinacho e Renato Silvestre complementaram as informações da unidade de Cubatão. A gente reabriu após a pandemia o projeto em maio, e desde maio a gente já recebeu mais de 1.300 pessoas vindas das mais diferentes cidades da região e de fora da região. Pessoas do ABC, da Grande São Paulo, do interior de São Paulo, e até de Santa Catarina a gente já recebeu um grupo aqui desde o retorno do programa. Então é realmente, como eu digo aqui, uma porta que se abre para que as pessoas conheçam e vejam o que a gente faz. Agora compostos com os equipamentos de segurança, os visitantes saíram para o programa esperado. Durante a caminhada, Rogério Catarinacho se encarregou de mostrar todas as fases do processo de produção. Cada detalhe da operação foi mostrado com total transparência. Neste momento, dúvidas e curiosidades foram esclarecidas. Atento às informações, os visitantes conseguiram registrar, por meio de diversas mídias sociais, imagens inesquecíveis, tanto das pessoas presentes como das instalações da Unipar. A jornalista Maria se sentiu fazendo um roteiro turístico na fábrica? Foi muito bacana estar visitando hoje a Unipar, conhecer um pouco mais do processo, das operações, dos processos químicos, de como funciona cada cantinho e, no geral, como que eles fazem para produzir todos esses materiais que nós usamos no nosso dia a dia, materiais que são essenciais. E eu acho que o mais bacana do programa Fábrica Aberta é justamente abrir as portas e mostrar não só para os turistas, mas para a galera da comunidade e até para nós, que somos da imprensa, comunicadores, a importância de todo mundo saber o que tem aqui. Então, fazer esse tour industrial, esse turismo industrial, eu acho que é muito importante para que as pessoas saibam o que tem na sua cidade e para que elas possam redescobrir também o cantinho onde elas moram. O programa Fábrica Aberta impactou também na relação de respeito ao meio ambiente, sempre priorizando a saúde e a segurança dos colaboradores e das comunidades próximas. Oi, gente, eu sou a Jéssica e eu estou aqui para falar um pouquinho do que foi a minha experiência no Fábrica Aberta. É um projeto oferecido pela Unipar para que possamos conhecer as fábricas. Eles abrem as portas para a gente, porque muitas vezes as pessoas pensam em fábrica, pensam em poluição, sujeira, falta de natureza e, na verdade, a gente consegue ver que é totalmente ao contrário. É um lugar muito gostoso, você vê muita natureza e muita preocupação com o meio ambiente. Vale muito a pena conhecer, é aberto ao público e você também pode se cadastrar para vir conhecer aqui. A cubatense Maria Eduarda, que até então não conhecia a Unipar, ficou encantada com a visita. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou cubatense, nasci daqui e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar dentro de uma fábrica aqui em Cubatão. Eu adorei a experiência, a gente conheceu, eu conheci coisas que eu nem imaginava, assim, junto com o pessoal, né, do processo, enfim, da questão da sustentabilidade que eles têm e foi um prazer enorme poder participar desse projeto. Fiquei muito feliz de ser convidada para estar aqui. Para Vitor Tavares, que é criador de conteúdo, o projeto é, de fato, um portal para que a comunidade conheça o que é uma unidade de produção. Olá, me chamo Vitor Tavares, sou criador de conteúdo aqui da cidade, né, influenciador e eu abordo sobre viagens. E uma oportunidade que eu achei incrível desse projeto de portas abertas da cidade é que te permite você aí, morador da cidade de Cubatão, tendo essa oportunidade de conferir de pertinho como que realmente funciona, né, todo esse projeto de portas abertas aqui da parte da Unipar e todo o grupo. Depois de ver de perto o processo produtivo, seu Mauro confirmou o que viu. Eu conheci a Cabo Cloro desde 1980 e falavam muito bem. Hoje eu tive a oportunidade de vir aqui e verificar que realmente eles pensam nos detalhes, eles pensam no ambiente. Nós fizemos um passeio muito gostoso, vários animais, tanques comprovando que a água que é jogada no canal, é uma água limpa, tratada e isso é muito bom para a população local e gostei muito do que eu vi aqui. O programa Fábrica Aberta foi instituído em novembro de 1985. Com uma proposta inovadora, o projeto nasceu em um período crítico para o polo industrial de Cubatão, ocasião em que as duras críticas denominou Cubatão como a cidade mais poluída do mundo. Disposta a mudar este quadro, a Unipar decidiu dar um passo enorme e sem precedentes. Começou a estabelecer um relacionamento de total transparência com os visitantes e com as comunidades que vivem ao entorno das unidades da Unipar. Deste programa, já participaram mais de 125 mil visitantes. Isto é resultado da união confiável, de transparência e de boas relações entre fábrica e comunidade. Por isso, a Unipar faz a química acontecer. Quer participar do programa Fábrica Aberta? Entre em contato e faça o agendamento.